Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito Que a gente tá chegando aos 15 mil fodásticos super inscritos, mano Então vem fazer parte da família Nunes, bora ajudar aí E enfim, mano, se tu já é inscrito, ativa o sininho que tá aqui ou aqui, eu já não sei o lado Porque tem muito inscrito que o sininho não tá ativado e não tá vendo meus vídeos, mano Não tá participando das lives, que é da hora, eu jogo com vocês Among Us Eu jogo Naruto Ultimate Ninja Force Dragons Eu faço live, eu jogo, tem muito vídeo de dica, unboxing Aqui a gente faz o que vocês pedem, galera, essa é a moral e o que eu gosto Enfim, não esquece, ativa o sininho, se inscreve, deixa o like pra cá E a gente hoje tá no estilo Vegeta GT4 Trapzera Ou melhor, Vroom Vroom Trapzera E o beat é Sidney Scassion, ou seja, su-cesso Beauty Black aí, é nóis, mano Tamo junto, vamos escutar esse Vroom Vroom Trapzera do estilo Vegeta GT4 Dragon Ball GT Pra quem não sabe, né, mano, quem não sabe Dragon Ball GT é um... Não, é canônico, mas é foda vai ganhar aí também Enfim, vamos escutar aqui, tela de react pronta E deixa o like pra eles também, né, mano Os caras merecem um likezera Enfim, deixa o like e bora lá Respeita meu bigode, cabelinho na régua De moto eu faço Vroom Vroom, meu ass até te cega Respeita meu bigode, cabelinho na régua De moto eu faço Vroom Vroom, meu ass até te cega John Lee e Mustang GT Mulher dando like no VG Regida é o hype pro CV Cutback e Nike seu hater Maradão mais do que da de vender Quer meu tênis, talvez posso vender Dilissan, GTR no GT Dentro, trape, saia de Indy Face Respeita bandidão, de cápsula latão Quando ela é ativada, de dentro sai a mansão Vroom Vroom tá sem vroom, só raiz vai entender Tira o olho da minha mina, senão eu mato Vroom Respeita meu bigode, cabelinho na régua De moto eu faço Vroom Vroom, meu ass até te cega Respeita meu bigode, cabelinho na régua De moto eu faço Vroom Vroom, meu ass até te cega E é Vroom Vroom, é Vroom Vroom Vem de tá de moto, cê não aguenta no X1 E é Vroom Vroom, é Vroom Vroom Vem de tá de moto, cê não aguenta no X1 Niga, use a window, chapa You need a shit, try to get a test drive Niga, use a window, chapa Mad as fuck, you'll see my ride by T-T-T-T-T-T-T-T-Unit Unida de gorila, é o GT fazendo hit Sou gorila de trança, vê minha foto no grafite Olha só como ela dança vendo o sayad feat Só gritei, e patinei o meu cabelo Já tá espetado, não precisa sentir medo É meu king que tá fazendo isso acontecer Pepe peitoral de aço, nem xandão pode vencer Beat, sariado, se de calar, presa com hit Joga amassar no forno com borda de trap Beat, sariado, se de calar, presa com hit Joga amassar no forno com borda de trap Respeita meu bigode, cabelinho na régua De moto eu faço rum, meu ass até te cega E é vrum, 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 vrum Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto